Oi, oi, infantil 3, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Débora está aqui para uma aula de Natureza e Cultura. A nossa atividade é a página número 9 de Natureza e Cultura, onde nós vamos falar sobre a árvore genealógica. Tia Débora, o que é isso? Então, a árvore genealógica vem falar com a gente sobre a origem da nossa família. Nessa imagem, a Tia Débora tem a família do André e da Paula. Vocês têm irmãozinho? Quem tem irmãozinho, tudo bem. Quem não tem, tudo bem também. A gente vai montar da mesma forma, tá? Os avós do André e da Paula, por parte de pai paternos, eram Bento e Inês. E os avós maternos, pais da mãe, eram Pedro e a Marta. Nessa família, então, Bento e Inês tiveram o filho, que era o Lucas. E Pedro e Marta tiveram a filha, Luísa. Lucas e Luísa se conheceram e tiveram os filhos, o André e a Paula. Aí, na casa de vocês, como foi a formação dessa família? Lembrando que não são só esses formatos de família, tá bom? Existem outros formatos de família. E também, lembrando que tem aqui a inscrição do coração, tá? Tchau, beijo!